Estamos seguindo pela avenida JK, ainda com muitos buracos, futuras saformas. A área de 65 mil metros quadrados fica um pouco distante, onde será construída a parte inicial da nova arena. A primeira parte consiste em modestos e confortáveis 9 mil espaços para espectadores. Olha lá, a bandeira um pouco longe. Lá longe você vê a bandeira do Mamoré já tremulando. Ali é onde ficará o novo campo. Aqui deve ser por onde vai passar, né? Futuras instalações. Ajeitando a câmera aqui. Os alavancos atrapalharam. Bom, aqui já está semi-asfaltado, né? Parece uma lama asfáltica. Uma brita. Por onde nós estamos passando será a futura Avenida Mamoré. Aqui será, senhores, a área da nova arena, mais para o fundo. Você já vêem que aqui ficavam os bambus, que eram pontos de referência, já não estão aqui. Provavelmente, dentro de um mês, já estará iniciada a terraplanagem. Vão tirar muita terra daqui. A terra que será utilizada para o aterramento do novo shopping a ser construído na antiga área do Valdomiro Pereira. Isso tudo aqui pertence ao Mamoré. Essa saída aqui, tudo aqui para baixo pertence. Vamos fazer nossa manobra. O nosso motorista, Mikael, chamou a questão. Com problemas aqui, o carro parece atolado. Bem, aqui ficará a arena. Eles ficarem no cantinho lá, vendo os jogos. Ali, outro ponto de referência, uma torre da CTBC, do certo. Aqui para baixo, senhores, daqui uns dias vai virar uma bagunça. Pois bem, senhores, sejam bem-vindos. Deixa eu diminuir aqui para ficar mais bonito. Aguardo todos vocês aqui em dezembro para a inauguração. Até mais. Até mais.